Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará, DJzinho, pressão e gordo. Vamos estremecer, agora! Japa Gravações C10 Japa Gravações! Vamos preparar que vai começar a gravação do nosso set marcante! Aquele CD que você vai escutar nas praias. Nos balneários, nas casas de praia. Vai começar, moninho! Já tá valendo ao vivo na Braga Show! E a galera joga o bracinho pra cima e dá de soquinho pro céu. Joga o bracinho pra cima e dá de soquinho pro céu. É ao vivo na Braga Show, moninho! Vem do caqueado, caqueado, desguiado. Vem do caqueado, caqueado das marcantes. Bora detonando, bora, bora detonando. É o set marcante do verão. Toma na pressão, toma, toma na pressão, vai! Dá ledinho, pressão! A festa vai começar, está na hora de dançar. Qualidade digital, o melhor som de castanha, o pé que não brega vai tocar. DJ Brasil vai agitar, energia e emoção. Vem dançar com arrebentão. Vem dançar com vibração. Arrebentão, agitando a multidão. Vem dançar com vibração. Arrebentão, vivo na Braga! Com meu coração. Vem dançar com vibração. E aí? E aí? É tomando de montão. Vem dançar com vibração. É crocodilo na Braga, show! Vem, vem, vem. Crocodilo! O planeta é tecno, ritmo do meu parar. A galera se agita e conversa. Crocodilo! A batida é tecno, DJ não. Crocodilo! 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 Libera a energia que o planeta vai girar. Vamos lá, gatinha! Vamos balançar! Sim, eu gosto, né? Batida tecno do meu parar. Vamos lá, gatinha! Vamos balançar! Se liga na batida tecno do meu parar. Vem, vem, vem pra balançar. Que a festa é nossa e não pode parar. Vem, vem, vem pra balançar. No embalo desse som da nova onda. Surreal! Libera a energia que o planeta... Crocodilo! A festa é nossa e não pode parar. E aí? Se liga no som, vai! Você me fez chorar, mas tudo acabou. Agora fique sabendo, tem um novo amor. Agora fique sabendo, tem um novo amor. Você não quis saber de mim, só me fez sofrer. O toca tudo do Pará. Surreal! Crocodilo! Crocodilo! Você me fez chorar, mas tudo acabou. Agora fique sabendo, tem um novo amor. Agora fique sabendo, tem um novo amor. Pra você dançar, pra você gostar, tem um novo amor. Você não quis saber de mim, só me fez sofrer. Já que eu tenho outro alguém, não quero mais você. Já que eu tenho outro alguém, não quero mais você. E agora? Vem, vem! Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais. Isso agora dá um tempo, me deixe em paz. Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais. Agora dá um tempo, dá um tempo, dá um tempo. Animal Surreal! Lá vem mais uma no tempo! Essa é do animal! Crocodilo eu vou, Crocodilo eu vou! O animal do Pará! No mundo em dia, nossa história, viagem nos tampões. O teu cheiro, baby, estampado em meus lençóis. A casa está vazia, como um verão sem sol. Volte logo, baby, sem você estou tão só. Crocodilo eu vou, Crocodilo eu vou! De de junho, toca pra mim, tá lá! Troca pra subir, troca pra subir, troca pra subir, como eu acho lindo, meu animal do Pará. Crocodilo eu vou, Crocodilo eu vou! De de junho, toca pra mim, tá lá! Troca pra subir, troca pra subir, troca pra subir, como eu acho lindo, meu animal do Pará. Me dê mais uma chance, meu amor! Essa paz maior, que na vida eu vivi. Tudo que se amei, em você eu me perdi, como eu te perdi, volte, meu amor! Crocodilo eu vou, Crocodilo eu vou! De de junho, toca pra mim, tá lá! Troca pra subir, troca pra subir, troca pra subir, como eu acho lindo, meu animal do Pará. Crocodilo eu vou, Crocodilo eu vou! É o nosso set marcante do verão! E pra você, se liga nas melhores aqui com o Gordodinho! Agora, meu amigo Renan da RW, Multimarcas! Já tá presente aqui, ó! Que legal disfarçado, o Bruninho da discórdia! Trocou massa, tá todo mundo aí, ó Meu amigo Devine Marituba O Raoni O Danilo Matona Thiago Bora, Robert Afagou todo mundo presente aqui, ó Bora, Matheus Mesquina, você é a primeira dama Meu amigo Teilo, um Souza O Anderson Melo O Dentinho, o Arthur Rodrigo e o Bela Mesprime do Jardelândia Vem me dar prazer Ai, tinha impressão, toca aquela, toca, maninho E aí, Ramon Bahia Mais um pra tua coleção, papai Meu amigo engenheiro Rafael também tá na área Japonês do uísque, Maicon do uísque E a sua loira, né, japonês Tento chamar atenção Patrick, tatuador, a sua esposa Já curtindo as marcantes Aqui Animal Surreal Eu já fiz de tudo Mas você não vê Você não entende Amigo Imperador Duna As vezes O meu amigo Dego Dê Também tá na área Tento esperando Bora, Sérgio de Gambista Bora, Nath Nath do Kawai Eu vivo sozinha E aí, Cleito do Churrasco do Cleito Joga o bracinho pra cima Dale, soquinho, brussel Dale, soquinho, brussel E aí, comandante de Alcínio Esse é mais um pra coleção da galera Como é que é, como é que é, como é que é Quem gosta é o meu amigo Raul Stumano Todo dia Foi assim Meu amigo Brenda Barambá Baradigê E meu parceiro Igor do Posto, Rana E a minha amiga Dona Barbie Tá presente aqui, ó Pode ser feliz Nosso amor não E aí, Marcelo da PGE Volta mais forte Salvando corações E sofre Vem logo Troca-lo Amigo Tric E a sua esposa Andréia O Rodrigo da GDU Arthur Rodrigo Bora, meus primers Descendo, descendo Animal da Braga Não consigo Você Patrimônio Bola GDH Fica Sem Te ver Eu sou uma Toda de Ana, né Mais estrelas Que brilhão No céu Bora, Bia Coração É todo Coração É Diz Você agora Está longe Meu amigo Tito Albao O coração verde Ele é sua primeira dama Coração Meu amigo Renanceu Meu amigo Dark Que está no berço Parabéns, Dark Ao menos Deus te abençoe Bora, Diego GDS Vitinho da equipe Se conquistar Eu vou te conquistar E aí, Pinho Motora Amigo Peixe O Gigabyte Bora, Lã Eu vou te conquistar Só com você Vou ficar Se conquistar Eu vou te conquistar Eu quero mais É te amar As melhores As principais Você curte no show da referência É emoção e agitação Com os irmãos Gordo e Dinho Pressão Os brothers Gordo e Dinho Pressão A referência A referência Impressão do Pará Tão tudo bem Você decidiu pensar mais Em meio a nossa crise Se é assim Me ouvir Não se abre mão De um grande amor Eu sinto Fica, cara Te faço feliz Sei que é tão difícil Mas vou mudar Meu bem, não desista De me amar Alô, Renato É o brinquedo É o rei Já poderia colocar Agora Dá-lhe impressão Meu irmão, pelo amor de Deus É no setor do rei Sinto um amor por você E o meu parceiro E o meu parceiro Oca das Marcantes Ele dá o maior valor Agora Maurício Dascai Ele é meu parceiro Biguro Não importa o lugar Dá compro e vem frio E aí, MS Quem vai tocar É o rei Quem vai tocar É o rei Núcleia De Renato E Ademir Fazendo você E a Coroados Bora, Gustavo Barbosa E o meu parceiro Amaral Rei do Pix Porque se não É o rei Núcleia Bora, Maral E quem vai tocar É o rei Núcleia De Renato E Ademir Fazendo você dançar E a Coroa do Som Faz o bicho encantar O Marinho do Quarenta Melhor som que esse O Pitoco do Quarenta É o rei Núcleia Agora Bial Dos Pé Vest É aqui Papai É Paralha Senhor Marcelo Ferreira Ana Furagão do Tecno A pressão que mexeu e conquistou a cantora Anitta Ao conhecer o show do animal Você curte com eles Gordo E Dinho Pressão É o show Referência do Pará Já 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 pra gravações Joga o bracinho pra cima E dá de soquinho pro céu Joga pra cima E dá de soquinho pro céu Bora, maninho Tá batido assim Vai Bora, farinheiro do Una Pode me tocar Amigo Léo Cadeirante Desse jeito que eu gosto E a primeira dama Larissa também tá aqui Olha o Léo, rapaz Viajo através das estrelas Contigo eu passo mal Amor, eu sou tudo o que você quiser Sou criança Eu sou tua mulher Só me prometa que vamos fazer amor Assim, 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 assim Rubi, Rubi Tu és o meu Rubi Rubi, Rubi Eu sou o seu Rubi Rubi, Rubi Tu és, tu és, tu és assim, ó E a família Chave tá na área Se liga Bora Bruninho da Crocolive Ele é sua primeira dama E aí Juninho Tecido sideral Meu amigo Alan Os Invictus Prime Lidia Cassi Mix e o André Henrique O Alô Playboy O gerente do Incuí O cara tem que adivinhar Mas é lógico Essa aqui É do tempo do Do tempo da Ufra Réveillon da Ufra O ano era 2006 pra 2007 Quem lembra? Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio O Muralha falou Sou velha guarda Fico na esperança Que um dia Você volte pra mim Sonho acordada pensando em nosso amor E nas loucuras E quando bate a tristeza E quando bate a tristeza Solidão Coração Não brinca Não brinca mais com os meus sentimentos Alô Souza Alô Souza Você é a primeira dama Vai O meu coração Sofre de amor Dia e noite Eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor Da sua vida Sempre vou Minha felicidade é você Foi lindo demais o nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Em meu coração Que só te quer E sente falta de você Não faz assim Volte pra mim Sou louco por você Está fria a madrugada Fico a te esperar Que nada Sonho acordado pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Meu amor Me diga onde está Te encontro na luz da lua Sorrindo a me olhar E o ar E o respiro é o cheiro teu Sonhar Lembra tudo que a gente viveu E eu te ver Bate forte o meu coração Verdadeiro amor Desejo e paixão De opressão Ele toca o que você quer ouvir É a união do talento e a humildade Conquistando respeito de verdade Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me notar Algo diferente eu senti Quando você olhou pra mim Percebi que queria me tocar Escute meu grande amor Amora O que sofreu o tempo Apagou Esqueci o que passou Quando Me olhar Amigo Igor Mendes E a Sam e a Silvia Olá Essa vontade Grupo do Verdeiro Tá na área Te ama Venha me fazer E aí droide do barreiro De teu olhar Agora meu amigo Filé É você também por aqui Ao te olhar eu descobri O que eu sinto por ti É o que eu sinto por ti Canal Rio Amix Canal Rio Amix C10 No Youtube Gordo e Dinho Pressão Despertando emoções Na sua vida Meu amor Vou encontrar você Não é Big Yang Gangster Já tá presente aqui Com esse som Vou mostrar Que eu te amo E aí Dinho Não vai resistir Quando Você ouvir E aí Que gentil Sentir Vem te embora Na coroa eletrônica Vão te levar E mostrar Verdadeiro Amor Eu sou Príncipe Lourinho Natalha Smith Família Príncipe Eu sou O sapo Lorena Reis Fala Bruninho Fala Raul Stumano Vem te embora Olha o Stumano Vitor Ben Poderinha Todo mundo Quero te beijar Sei agora que você O sapo O sapo O sapo Minha amiga Elane Dá bom sossego Ela também tá curtindo aqui Joga o bracinho pra cima Vai no caquiado Vai dançando E a galera vai dançando E vai dançando É a braga É o gordinho na braga Vamos dizer assim Joga Joga Me pego a pensar No que eu fiz pra amar De juras e promessas Que fizemos Tão lindo aconteceu Joga Entre você e eu Isso é doido, né? Não dá pra ver Será que é sonho? Vai, vai, vai! Preciso de um tempo Pra pensar Mas eu não quero nem te ver Me tocou do começo Bem arrumado já, né? Preciso acreditar Mas foi você Abre o sul Vocinho Quero você Que é seu calor Quero te ver Onde é que tá na área, moninho? O nosso amigo DJ Tuíra Lá da Hot Vile Ele tá aqui com a família Maguaria Um abraço pra você, meu amigo DJ Tuíra Sinta-se à vontade Cê tá com o gordo, Dinho A minha rubizinha é perigosa lá de Mosqueiro Tá na área Onde é que tá na área, moninho? Grau, grau, grau Grau, grau, grau Oi, 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 oi Dinho, Dinho Caralho, japonês Ele é só louro O Mike do Iste, Dão Valor E lembrando Vai Vai na porta e o jajá O vento forte E aí? Batei meu corpo e eu me lembro desse amor Só quero uma chance Pra gente ter aquele lance de novo Vem para os seus braços Olha o gordinho da pra cima Vem para os seus braços Baby Baby A gente se amou Se conheceu Foi do lance Rolou E o amor Tinha impressão Com os furaolhos da pedreira A gente vai se amar Com os furaolhos Eu sei que tem que te alcançar Furaolhos da pedreira A gente vai se apaixonar Vem furaolhos Assim tá vamo lá Furaolhos da pedreira A gente vai se encantar Vai Vai no caqueado 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 Joga o bracinho 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 Vida de soquinho Bruxel Vai virar mais uma Vai Já Eita Tinha impressão Só toca as melhores E toma Que toma Que toma 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 Já Vai É o nosso set de verão E você curtindo A senhora Toma 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 Já Te liga Te liga no som Já As aventuras De amor E paixão Eu Eu Hoje Guardo No meu Coração Ela falou Te conheço Desde criança Desde o tempo Que tu morava Na vila de São Manuel Tu é filho do Aru Irmão do Nildo Irmão da Sônia Exatamente Tão os cunhado Tão os cunhado É tu conhece a família Aonde eu sou Viu que é o amor Láguia de fogo Vem Pacionar Meu amigo fofão Da Má da Burg Sai o mar Tão os cunhado É fofão Vou curtir dançar Amigo particular Aqui do Gordo Obrigado pela moral Alain Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capuçu Equipe cruel Erick Moraes E Gasbal Quem conhece Nossa trajetória Sabe né galera Chegou a hora Demar Gonçalves Chegou a hora Que tu gosta Olha onde Que a gente Chegou Num lugar Que todo mundo Duvidou Sempre fale Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu Homem Tu é minha Bora Jéssica Bora Dudu Do Sideral Tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Grinde ao nosso amor Felicidade Te liga no som Vai Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der Vier Ao vivo Na Bologa Show Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Chegando Tá chegando Tá chegando Tá chegando O bicho bom Crocodilo O tudão do Pará Está chegando Aguardem Chegando o bicho bom Ei vocês aí Minha namorada Já está sabendo E se que vai Dá confusão Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa Porque você me beija Em qualquer lugar Fico te agarrando Sem pensar em nada O nosso caso Não dá mais Pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro Escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance Proibido Vai que esse cara Agora pra ficar comigo Eu deixo ela pra viver Junto contigo Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu te pedi pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Mais uma Mais uma pros apaixonados Na disciplina Sequência rocha Pra você dançar Na brega show Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra descampar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Um lá não era assim Se quer... Mas filha Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Um lá seria você E a outra um a filha sua Tuas Com olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Carro de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar Ramon Bahia também Tá na hora Bora, Ramon! Ele gosta, né? Vai! Quando cê pediu Pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Perdi dedo no olho Pra chorar E por dentro Quero E foi o suficiente Pra inventar Que eu E na madruga Não parava de ligar Fala a verdade É que eu não Quero te atender A melhor sensação Que eu já senti Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar Primeiro E perguntar Nome depois Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora De cama soada E eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Agora como eu fico Nessa casa Com o sorriso E o choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Diego Belém Bora Diego Um abraço pra você Taca Braga Eu preciso aprender A fala não pôr Gratidão, né Renan? Pra esse erro gostoso Agora como eu fico Nessa casa Com o sorriso E o choro No rosto Cê vem aqui Me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Não espera Não é o que você Tá pensando Se acalma A cena que acabou De ver Nessa cama Não passa De uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar Agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa Me escutar Não me ignora Não tô pedindo Não tô pedindo Pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Quantas vezes Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me levou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei Pra você não me deixar Eu quase que fiquei louco De amor De amor Para lhe dar Você Você zombava de mim Sem querer Me escutar Aí o Ademar Gonçalves Até dez da manhã Milhava Só pra ver Todas Bora Pedro Bora Rafaela Florena Reis Léo Sapo Raiva de mim E aí? Sei o que vou fazer Não quero mais ver você Só lembrar Fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar Fico com raiva de mim Dia 22 Universal da Discord Fico com raiva de mim E o adversário do Macaca É nossa dupla E aí Dona Cris Oi E as melhores você curte aqui O bicho bom Crocodilo O tudão do Pará Está chegando Aguardem Aguarde, tá chegando o bicho bom Sol Sol Se o dia é de sol Eu vou te encontrar Tomar a tua mão Levar pra aquele bar Pedir muita cerveja Pra gente esfriar Chuva Está chovendo Também vou te encontrar Tomar a tua mão Pra um canto te levar Te dar milhões de beijos Pra gente E quando, quando, quando Quando é outono Eu tenho mais amor Ui Na primavera Te dou amor E flor Saiba meu bem Que eu te amo Nas quatro Tinha impressão Parece até que eu tenho Trezentos corações E todos Transbordando de amor Para te dar E aí, Gostinho Eviana Disse eu que um dia Disse que me queria Meu amigo Choptel Da cabanagem Tô só Mas já sei muito bem Quem tu és Ô Miguelzinho Do Paixão do Paz Tem muita história Meu irmão Eviana Tá fazendo gol Pressão É a sua primeira dama Tem o seu dia Ele é a sua esposa Por ali, ó Chega Você vai se danar Como eu me danei Por você Será que não se apanha Ser tão leviana Será que não se apanha Ser tão leviana Japa Gravações Ao vivo Esse CD Você vai ouvir Em todo estado do Pará É Dini Gordo Na Parada Na Braga Olha o Balsa Da CN Olha o Kelo do Corínta Amigo Marcelo Domingo do Corínta Todo mundo aí Um abraço Do Gílio Bressão Tudo que você presente Eu sou Qualquer caixão Você para E aí, Renato É a loucura Do momento Em nossa casa Toda crise doida Bora, Macaco Agora, discórdia Fora desse céu Sim Meu preto Aí, ó N E a noite estrela E a Eu andava entristecida E te amava O preto e a Flavinha Agora que eu não tenho medo Ui Gustavo Barbosa Que graça, né? O casal que nem a força do tempo separa Preto e Flavinha Fora desse fim É, Gustavo não arruma nada Fica aí, ó Uma coisa Fala liberada aí Parcelando os caras Não troca esse tempo Eu tô bem assim, solteiro, hein? Falou Tambora Pode completar seu beijo Bora, Romarinho Despedaçando a memória Romarinho do 40 Procurando o meu sorriso Em suas Olha o Fabrício Urso Sua história Eu fugi do Paraíso Gente, filha da mão Naquela noite pesada Eu andava entristecida E te amava E a sua primeira dama aí É Ah, desgraçado Agora Da primeira vez em que meus olhos Me trouxeram teu encanto Eu pude ter Uma visão de louco Bem sedento de paixão Quem sabe o coração E aí, gente Diz que você chegou E agora Boa tarde, amor Olha a Gabi Quer descer Quer rir E o Paulo A cidade de cá De uma maneira Forte Grande do Sousa Raul Perder meu coração Família Chave Tá no berço Que me ama sim Diz Mas tudo que você fala Eu não consigo entender Às vezes chama meu nome Mas não quer nem me ver Isso é o quê? Isto é loucura demais Verdades do nosso amor sem fim Eu quero o que eu mereço ter Se isso for capaz Saudade Meu amigo Léo Cadeirante Ei Léo Ele falou Eu dou valor Vem curtir esses caras Meu irmão Toda vez que eu olho pra você Sinto algo que meu coração Viagra do tanque sonoro Já começa a bater De rocha Isso é a força da paixão Quando me provisca Vida Sky Bora forte Já já Desenvolvado mochila É senão que estou apaixonado Que troca do comércio Romarinho do 40 Para sempre te amar E aí, papoca Eu quero ser o seu amor Eu quero o seu coração E aí, imperador Duna Eu quero ser sua amada E viver contigo ação Meu amigo Raoninho Tito Ball Tito Ball falou Esse moleque é firme Quero ter o seu amor Meu amigo Gilson Marabá Ele conhece É crocodilo Você fez tudo o que podia Que você acreditou Em todas as promessas Em todas as promessas De amor Agora ela diz que vai voltar Pro seu velho amor Aquele que ela disse não amar E me maltratou Na fonte dos seus olhos Quero me banhar Quero me banhar No seu beijo molhado Vou matar minha sede Embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me enlinar Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa refios Alisa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entre a gente Pode acontecer Meu amigo Manteiguinha Ele é sua esposa Curtindo As melhores com o golo de Sol ou em noite de lua Até já Vem Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido O meu primeiro pulo Posso te apanhar Vem Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido Ao vivo Meu primeiro pulo Posso te apanhar Então vem Como um passarinho Nem me dar carinho Quero te amar Um caso complicado De se entender Alô Bagal Alô Jajá Meu amigo Gilson Marabá Um abraço pra você aqui papai Os trombanas estragam o prazer Sinta-se à vontade Vamos dançar O nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Não tem que se entender Eu venho a ser que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez E o amor se fez E o amor se fez Banda Saigon É dilacerando nossos corações Aí sabe dançar Esse toco do comércio Não vamos apagar A chama da paixão O nosso amor é lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se Eu venho a ser que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez E 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 o amor se fez Portuga do 40 Você e sua esposa Agora Portuga Eu sonhei R.W. Multimarcas E a marca Império Olha o bacana que se chama Rodrigo Encontrei Encontrei Eu vi no céu E o amor se fez E o meu olhar Sobreviveu Eu 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 Encontrei Tinho Agora Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vás viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar O amor que eu sinto Por isso eu cantarei O Romarinho falou Tá no caminho certo Se você conhecer Deixa que eu goste Agora Quero te encontrar Mas já faz três semanas E te busco e procuro Mas não estás aí Vou segurar na batida Só se tu me responder Que eu te perguntei ontem Como é que tá o negócio Pois eu sofro tanto E sinto tanto tua falta Não vou suportar Imagina como eu te quero Quero e sabes como eu te quero Quero sim Pra que não ver Bate forte essa saudade Bate forte Não deixa eu esquecer você Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura Se os mares que descobri Um dia vier fazer Fazer capa é caralho Acabar Jura Eu sempre vou te amar Jura Nunca vou te deixar Jura Eu sempre vou te amar Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti Do superior Imagina Olha só de impressão Já pra gravar sua incidência Vamos dançar Vamos curtir Já não há amor Por que me enganar Dizendo que me quer demais Assim vai ser melhor Eu sei que vai ser E aí, parcerinho Quero mais te ver A vida só Chitou bom Coração verde Está mil grau Dá por não dar Ele é sua esposa Eu também Daquele jeito, né? Deixa eu ver Pode crer Eu vou vir Bora Rony, bora Rony Bora Rony, bora Rony Rafa Gou Bota da Thiago É gol O Danilo Souza Um abraço também do Dinho Oi Oi E aí, o Asso Leão Meu amigo Bialda Da GDS Bora, droga do Barreiro Olha lá Bora, Thiaguinho Vem a mão me dizer onde está Como é que é? Não aguento essa dor Não suporto a O blogueiro está na área Onde estou Não consigo Desse Meu amor Não consigo E aí, Lucas do 40 A saudade Não me conhece Meu coração Quero tanto amar você Eu sei onde te encontrar No rupico de James e o mar Viajar na espaçonave Do som é o rupi Então vem amor Vem do saco rupi Quando eu deixe o mar E o Wesley Pra onde eu for Então vem amor Vem do saco rupi Faz a pedra Faz a boquinha Tá valendo tudo Tá valendo tudo Aqui na Braga Isso, Dinho Pressão Ele só toca o que a galera gosta Dinho Pressão Ele toca o que você quer ouvir Eles já viraram unanimidade DJ Gordo E DJ Tinho Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto Aqui estou Sofrendo com a saudade Que você deixou Não Não aguento mais Essa solidão Preciso encontrar Uma solução E me convencer Ele é sua loura Agora estou só Seu vô até Medidinho falou Bora, Maigo Agora já é tarde Até que acabou Boa, Juleimã Se tem um convívio Da panelinha também Tá na hora Cadê a Bede? A mil grau pra dia, né? Você estragou Como se te lê Vamos lá Com os nossos sonhos Todos a ver Bora, Patrick Atuador Fora arrependido Diz que quer voltar E a história? A nossa história O nosso amor Se transformou Em ilusão Agora estou Larissa, Carol Esse sentimento Meu batata blaster Vou inferir Meu paspó Fora A nossa história O nosso amor Se transformou Em ilusão Agora estou sofrendo Com esse sentimento O marinho Deu valor Dinho A referência Impressão Tem nome Gordo E Dinho Pressão Vai Bora, Tcheguinho E aí, Sorato O Léo Sapo gosta, né? Xolete Olha o estomano Boa tarde Meu amigo Binho da Sky O advogado mochila Falou Dá uma moral pro homem Que o homem tá forte Bora, porta Bora, Jajá Ê, batata Batata braster Dá lidinho Eu preciso ouvir Todo mundo de rock Hoje, né? Jajá Abagal Cadê o Evandro? A de rock também Depois vai fazer o bafômetro Nele A regra é clara Bebeu, já sabe Esperando por você Você é bom pra nós É lucro pra nós Não sei Está escrito E sempre vamos ser Só um Vai O que sinto é amor Ter você Seja como for Volta, meu amor Dos meus beijos Eu preciso te falar Que eu morci pra te amar Nunca vou te esquecer Oh, baby Eu não quero mais Bora, imperador do mundo Bora, Diego Ney Se te amar E a nossa amiga Bia Foi sem pensar Tá na área E entreguei demais A esse louco amor Me perdoe, eu te preciso Nossa história não pode acabar assim Se preciso for Vai de BL para Vitor Vou gritar É muito amor, meu irmão Não adianta Esse amor aí é muito forte Ah, mas meu amor Eu sei que errei Agora você vai saber O que é o que eu faço Vai no caqueado Vai no caqueado Vai no caqueado Vai no caqueado Vai dançando e vai fazendo Caqueado, caqueado Vai detonando assim Toma na pressão Toma na pressão Toma que é marcante Vem, vem, vem detonando O que é o que eu faço? Não consigo prestar atenção na aula Não suporto mais Não suporto mais o professor Me distraio Fico olhando pro lado E o que faço Sai tudo errado Tô cansada de estudar Não consigo me ligar Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti E lá em casa Dizem que eu tô estranho Mas colegas se afastam de mim Eu não posso falar Tenho medo E ninguém pode descobrir Meus segredos Não consigo te esquecer Eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci E agora? Esse amor é a coisa mais linda Que eu já senti Abre um beijo Oh, esse beijo Você me deu Oh, esse beijo Você Ai, ai, ai Toca mais uma Canal Riam Mixer 10 A referência em CDs Ao vivo no Pará Isso aqui é firme Essa época aqui Época do Caldeirão Do Alain e Oteiro Meu amor Caldeirão do Alain Do Troncavento Também sinto muito só Quem viveu, viveu Quem não viveu Não sabe o que é A primeira vez que eu te encontrei Me apaixonei Me apaixonei Como Eu vou Sei como eu te esquecer Já sou o Fernando Então chega rapidinho Do Cobano Aqui com mochila E aí, Bruninho da Croco Live E aí, Buralha Vem me amar Você sabe que eu também te quero Por você Para a coleção dos caras Erickson Lennon E banda Os Brothers Valeu, Rafagô Dinho Lennon Isso Toca sucesso, maninho A referência A referência Ô camarada Mostra como é que é Gordo e Dinho Pressão Eu fico pensando Jabuti explosão Aí conhece Vamos mandar um abraço Agora Dona Tânia Bora, William Seguidinho Bola, GDK Já não sei mais o que fazer Nasci tão longe de você Não aguento mais Isso é top, mano Não vou suportar Como é que é? Como é que é? Como é que é? Sei que vou te envolver Chacal da cabanagem Que roxo, desgraçado Curtindo a nós Embarcante, ó Com a equipe pés cara Curtindo Tocando os melhores sonhos Fazendo Vou tocar uma aqui Que tu não ouve por aí, não Arrasar Forte no seu coração Equipe pés cara A primeira, a primeira, a primeira Essa aqui eu busquei na HD Essa aqui Do HD Do HD Um, dois, três, dois, três, dois, três Desde quando eu te vi Essa é teu nome por aí, não Logo eu me apaixonei por ti Você me faz feliz Você é tudo pra mim Mas não me deixe aqui Sou do Melo Do Pino Do DJ Do DJ Do Dino Do Dino Do Dino Pra gente Vai derrubar Do Dino Esse CD aqui, ó Especialmente pra minha sobrinha Sibeli Ela dá o maior valor Pensei que não fosse te perder E aí? E você por perto era tão bom Só agora a vez Jéssica E o Dudu 5G Um abraço Meu coração chora por seu amor Amigo Chogo da Cabanagem aqui, ó Os meus dias O Lensal falou Essa sequência tem que tirar a chapéu É tudo o que eu quis Como te encontrar Ó meu amor É se me entendi Não consigo mais Ficar sem meus beijos Dá-me mais Aonde for O meu rosto e todo olhar Não me deixe É até doida Esse aqui vai tocar em todo o Pará, maninho Família racista da Cabanagem Presente aqui, ó Vai Se pensas que me engana Renagando a sua paixão Se entregas facilmente Se me olhas Sem razão Se quiseres conhecer o mundo inteiro Junho da Verende Sem nada mais É doida Mas voltarás Isso no sol Fazendo careta Lucas do 40 Bora Lucas Caralho é doido, né, mano? Duas canções Um dia E de sol de oito da manhã Como fosse escapar E daí levar pro amor São as canções do nosso amor Anderson Pop e você, amigo? Toco o sedutor Japa Pop e a cúpula do rock na área Bora, meus maronitos Caique, Fernando, Willian, Arthur, Jimson Vai ouvir essa canção de amor Estando arrependido Vem correndo Implorando meu perdão E aí? Do jeito que te amo Vou entregar E de corpo, alma e coração É com ti o som Esclame dos jardelãs Já tô na área Tô na área Tô na área Tô na área Um, dois, três, vai! Se você quer, então vai Porque atrás Alô, Bagal? É, filé Muita onda, filé Ah, já? Agora sim, né? Bora, Renato! E a gente vai chegando Na reta final Essa é a Braga Braga, show mil graus Obrigado, galera! E tá chegando O aniversário do meu amigo Fortíssimo Junho da Pedreira Dia 14 de Junho Chega a noite Ele já Parabéns pra você Meu parceiro E vai comemorar Do lado dos irmãos Gordidinho Alô, Fortíssimo Junho da Pedreira Fechamento total E aí? Eu vou encontrar Razão pra que eu possa Te esquecer Como é que é? Não quero mais chorar Não sei de te esperar Sozinha triste Nesta solidão É muita onda É muita onda É muita onda Se eu quero estar Esse é o animal Da Braga Da Braga Vem logo me amar Não posso esperar Aí, Japa Eu vou encontrar Razão pra que eu possa Te esquecer O Tiet A Intertech O WR da Pedreira Os irmãos da 15 Tá na área Gordidinho Bração Arregaçando tudo Tchau